O universo automotivo tem muitas vertentes, aquelas pessoas que gostam de automobilismo, por os carros para correr, aquelas pessoas que gostam de ter um excelente carro para curtir, para desfrutar, e os colecionadores, esse grupo mais esquisito, ao qual a maioria das pessoas que acompanham o nosso canal pertence. Dentro dos colecionadores também temos muitos grupos, muitas vertentes, desde as pessoas que gostam de carros americanos, as pessoas que gostam de carros europeus, as pessoas que gostam de carros nacionais. O foco da nossa coleção, a espinha dorsal da nossa coleção, são os carros nacionais contando, resgatando, preservando a história da indústria automotiva brasileira. Mas dentro desse espectro de carros nacionais, talvez um dos carros que eu conheça menos, a questão de detalhes, de modelos, apesar de ter convivido muito com eles, são os Volkswagen arrefecidos a ar. E hoje nós estamos aqui com um exemplar lindo, 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 mais do que lindo, 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 carro uma delícia de andar, um Volkswagen 1300, 1978, na cor bege jangada, o carro que foi comprado recentemente de um senhor de 86 anos, que tinha o carro desde 1982. Vamos contar um pouco a história desse carro? Bom, antes de contar a história desse carro, vou falar um pouco mais da minha relação com os Fuscas. Quando eu nasci em 1970, meu pai e minha mãe, ambos trabalhavam longe de casa e precisavam ter o automóvel como meio de deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então os dois tinham carro. E os dois tinham Fusca. Então eu nasci numa casa que tinha dois Fuscas. No ano seguinte, 1971, meu pai comprou um Opala Opala, 1970, né? Um Opala Deluxo 3800, Grenat, como meu pai sempre falou, aquele vermelho mais escuro, né? Que a gente chama de vinho. É... Com um ano de uso de um vizinho nosso que tinha tirado o carro zero. A partir daí a gente passou uma década alternando, alternando não, conciliando um Fusca e um Opala, um Fusca e um Opala. Até que em 1978, o ano desse carro, foi o último Fusca que meu pai teve. Meu pai teve todas as cores de Fusca. Cada dois anos trocava, pegava de cor diferente, porque o carro era praticamente igual, né? E em 1978, ele comprou um Fusca branco, né? Igualzinho esse, só que branco. E que, com menos de um ano de uso, foi trocado por uma Belina 77. Naquela época a gente gostava de andar de bicicleta, ia até o Parque Virapuera e tal. E era longe, tinha que ir de carro, né? E para levar as bicicletas, meu pai rebatia o banco da Belina, colocava as nossas bicicletas, a minha e da minha irmã lá, e aí a gente ia, né? Ia um na frente e o outro jogado no meio das bicicletas, né? Outros tempos, outra época, outros conceitos de segurança automotiva. Mas o fato é que, apesar de eu ter convivido com o Fusca em toda a minha infância, não foi um carro que, por razões que a própria razão desconhece, não foi um carro que eu me apaixonei como com os Dodges e com os Opalas e tal. Só depois de velho que eu fui entender a importância desse carro, a importância desse carro na indústria automotiva brasileira, a importância desse carro para as famílias brasileiras. Esse foi o carro que ensinou o brasileiro a dirigir, né? Quando a gente era criança, andava na rua, metade dos carros era Fusca. Metade era Fusca, metade era todo o resto. Ou, às vezes, 60%. Era um mar de Fuscas, né? E talvez isso explique um pouco essa história de que a gente que é colecionador, que gosta das coisas diferentes, do raro, do inusitado, não desse tanta bola para o Fusca. Tanto que os poucos Fuscas que chamavam a atenção eram os Bizorrão, né? A gente via com aquele plástico atrás e tal. Era um Fusca diferente. A gente falava, nossa, o Bizorrão, o Bizorrão. Mas naquele mar de VWs redondos, né? Não era um carro que chamava muito a nossa atenção. Muito tempo depois, né? Já com meus 40 e tantos anos, comprei aquele Itamar preto, né? Acho que o Fusca Itamar é um carro que tem uma história absolutamente inusitada. Um carro que tinha saído de linha e oito anos depois, sete anos e pouco depois, mas oito anos modelos depois, pedido de um ex-presidente para aproveitar uma questão de IPI, né? Uma exceção na regra de IPI, a Volkswagen volta a fazer o Fusca, né? Em 1993, com o modelo 94, no auge das importações, aquela avalanche de carros de todo lugar chegando, coisa super moderna, super tecnológica, e a gente tinha o Fusca de volta, né? Então, realmente, uma coisa muito paradoxal e muito inusitada. Quando eu vi aquele Itamar preto, falei, nossa, preciso trazer esse carro para a coleção, né? Bom, esse carro aqui, antes que você esteja perguntando se eu comprei mais um Fusca, depois veio o Fusca da Telesp, né? Então, são dois Fuscas na coleção. Não são três, esse carro não é meu. Esse carro é da dona Florinda. Não, esse carro foi da dona Florinda. Esse carro é do Juliano. O Juliano que nós fomos até a casa dele mostrar os opalas dele, né? E que ajuda a gente a manter os carros em ordem quando eu estou aqui no interior, né? Ele veio hoje pegar o carro da minha mulher e veio com esse Fusca. Falei, opa, eu vou dar uma volta, né? O Fusca foi comprado recentemente de um senhor de 86 anos que comprou ele da primeira dona em 1978, né? Tudo que eu estou falando, eu li aqui. A gente tem aqui os documentos antigos, o manual original do proprietário, né? A nota fiscal original, né? Na Descasa, distribuidora São Carlense de automóveis, concessionária Volkswagen que, coincidentemente, são de amigos nossos. Um abraço para o pessoal da Descasa, se eventualmente vir assistir esse vídeo. E aqui, ó, quem comprou foi a dona Florinda, Florinda Santos Oliveira, né? Ela pagou módicos 62 mil cruzeiros, né? E seis duplicatas e 7.300 com vencimentos para o dia 30 de cada mês subsequente. Essa venda foi feita no dia 26 de junho de 78. Então, estamos falando aí já de 22, 43 anos atrás, né? 43 anos e meio atrás, né? O material aqui todo intacto. Olha que elegante, que bonito aqui, né? Uma carta da concessionária para a dona Florinda, né? Parabenizando a aquisição de um Volkswagen zero quilômetros, né? Uma ação de pós-venda, quando ninguém falava disso, pelo menos com esse nome, né? E já amarrando aqui, né? Por isso, gostaríamos de recomendar que ele seja entregue sempre aos cuidados de um dos nossos serviços autorizados de nossa rede. Muito legal esse material. Aqui tem um negócio que eu desconheço, né? Tá aqui, ó. Essa fichinha aqui, que tinha aqueles furadores lá, eu cheguei a... A gente fazia o jogo da loteria, era assim, da loteria esportiva, né? Sistema VW Diagnose. Vale até 20.500 quilômetros ou dois anos de uso, né? Depois vocês que são mais fusqueiros aí explicam o que é, o que são esses furos aqui, como é que é essa marcação aqui, porque eu não sei e não vou chutar. Bom, então, a dona Florinda comprou o carro, ficou o carro até 1982, quando passou para o último proprietário, né? É só o nome dele que eu não sei. O Juliano não me falou. Mas ele tinha 46 anos na época que comprou o carro e vendeu o carro, né? Agora em 2021, né? Com 86 anos. Então, ele ficou 40, praticamente 40 anos com o carro e acabou se desfazendo dele. Quando o Juliano comprou, o carro era bem isso, né? Mas tinha pintura meio feia, tinha os quatro... Os quatro paralamas ou ralados ou com pequenas batidinhas aqui. E aí, ele aproveitou para dar um banho no carro, né? Então, o carro tem uma pintura nova aqui do lado de fora, no bege de jangada. Mas, segundo ele, toda a parte interna de portas, tal, tudo isso foi preservado. Algumas coisas interessantes aqui, né? Esse carpete carrapatinho, original de fábrica ainda. Um volante bem novinho. A quilometragem que marca aqui são 28.759 quilômetros. Vai saber o que é, né? Tem indícios de que o carro usou pouco. O proprietário do carro usava o carro para ir no supermercado e voltar. Mas, não sei dizer com relação a essa quilometragem. O próprio senhor que vendeu, disse que esse motor nunca foi aberto. Motor de fábrica ainda, pelo menos de 82 até 2021. Nunca foi aberto. Tomou uma pinturinha aqui por tal, mas aqui foi só polido. Está com selo original de fábrica ainda. Você vê um carrinho bem íntegro, bem preservado. Vamos dar uma ligadinha nele aqui. Nessa posição aqui, cara, eu acho que as pessoas tinham mão menores, né? Na época, eu tenho que torcer a mão para virar essa chave aqui. Redondinho, redondinho. Ó. Os vidros todos originais. Só o para-brisa foi trocado. Segundo o Juliano, estava muito riscado. Colocaram o para-brisa novo, né? Ele disse que tem o para-brisa ainda, mas está na aproveitável de tanto risco que tem de palheta velha, né? E... O carro bem original, bem autêntico, não é porque esses carros começam, né? A se escassear, começam a ficar mais raro. Chama muita atenção na rua. Isso é aquela coisa que eu falei no começo, né? Que não chamava atenção de ninguém, porque era um mar de fuscas, né? Ainda mais branco, bege, cinza. Essas cores que tinham muito. Cinza é aquele cinza ratinho, né? Cinza carrara, né? Não prata. Prata já é mais para frente. E já não era tão comum nessa época. Mas... O carro já chama muita atenção na rua. Bem bacaninha, bem legal. Com as... As entradas de ar. As entradas de ar. Os gaps de porta. Tudo muito alinhado. O Fusca da Dona Florinda. Bom, e o melhor é o seguinte. Esse Fusca pode ser seu. O Juliano vai vender ele. Pegou o carro, deu um trato nele. Está terminando uma Ford F100 azul. Eu só vi fotos. Não vi fotos, não. Outro dia eu passei em frente à loja dele. Estava lá em bicada, mas eu não vi de perto. A Ford F100 está linda, linda, linda. E ele vai vender esse carro, né? Se colocou lanternas novas e tal. Não sei quanto, não sei como. Mas na descrição do vídeo eu tenho o contato dele. Se você quiser levar esse carrinho para casa, entre em contato com o Juliano. Eu confesso que gostei muito do carro. Está muito bom de andar. Que a gente não tem mais o que fazer com o carro. Ele me mostrou umas coisas legais aqui dentro. Não tem mais onde parar. Não tem mais o que fazer ou nada. Tinha algum lugar aqui. Ah, o velocímetro, né? Olha que legal a data do velocímetro aqui. 12 do 6 de 78, né? E o carro foi vendido 26 do 6 de 78. Isso aí fazia que nem pão quente, né? Não é só a cor de pão que ele tem. Mas fazia a fusca que nem pão quente nessa hora. Você vê o velocímetro com carimbo do começo do mês. E o carro vendido no fim do mesmo mês, né? Vamos dar uma volta nele? Vamos lá. Bom, fusca lisinho, lisinho de andar. Obviamente, né? Dentro das limitações aí de 46 HP. Anda bem. Esses dias eu estava conversando com o meu pai. Foi até um vídeo que eu gravei para de membro. Isso foi um bate-papo com o meu pai no caminho para algum lugar que eu estava levando ele. E... Os tempos para cá que eu tenho prestado mais atenção nas séries do Fusca, né? 1.500, 1.300, 1.500. Série Bravo. Essas mudanças que foram tendo ao longo do tempo. E eu perguntei para ele, como ele teve um monte de Fusca, se ele teve algum Fuscão. Fuscão era como se chamava o 1.500, né? Era o Fusquinha, Fuscão e o Bizorrão. O Fusquinha era o 1.300. O Fuscão, o 1.500, né? E o Bizorrão, o 1.600. Aí meu pai falou que não, que ninguém gostava de ter o Fuscão. O Fuscão não era muito valorizado, porque o negócio era a economia de combustível, né? A maior preocupação do pessoal era realmente a economia de combustível. E que do 1.300 para o 1.500, em termos de desempenho, não mudava muito, mas o carro gastava mais. Então que o 1.300 realmente era o carro mais valorizado, com mais liquidez, né? Por mais paradoxal que possa ser, né? Quando a gente olha os valores usados, né? Em revistas aí dos anos 60, 60, finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70 tinha. Você vê que aqui no Brasil, por exemplo, o Chevrolet Bel Air, os mais valorizados, as Impalas, os mais valorizados no mercado de usados, eram as seis cilindros mecânica, né? E as menos valorizadas eram as V8 automática. Não por conta de combustível, porque isso é pré-crise do petróleo, mas pela facilidade de manutenção, né? Um Chevrolet seis cilindros mecânico não tem o que quebrar. Então são algumas coisas interessantes que a gente vê no mercado de usados. Ó, o Fusca é muito firme, tá muito gostoso. Anda bem. O nosso Fusca da Telesp é meio encapetado porque ele é álcool, né? Agora, esse aqui, o Fusca gasolina, cara... O cara quer ter um carro a mais pra dar uma volta de vez em quando, ou trabalha perto de casa... Tem que ser perto de casa, né? Porque se for longe, não é que o carro não vai chegar. O carro vai chegar, mas você vai chegar molhado de suor, né? Principalmente quando a temperatura estiver acima de 25 graus. Mas é legal, o carro que sempre vai ter mercado, né? Sempre vai ter gente interessada e que ainda é um antiguinho popular, né? O Fusca sempre foi popular. Quando era um carro novo, era popular. No mercado de antigos também é um popular, tanto em custo de aquisição como de manutenção. Bom, vocês repramam que tem pouco Volkswagen no canal, tá aí, ó. Fuketão cor-de-pão. Estava em terceira. Vê lá, galera. São esses carros que não estão tanto no radar, né? Ou não são esses carros que estão tão valorizados aí, né? Que a gente ainda consegue encontrar, como o Juliano encontrou esse aqui, na mão do mesmo dono há 40 anos. A gente que não tá muito acostumado a dar com esse carro, tem que reprogramar um pouco os tempos, né? Você viu? Vai fazer uma... Vai entrar numa rotatória. Tem que ter um espaço maior do que o normal pra gente entrar com segurança. Porque os tempos realmente são diferentes, né? Os tempos de reação são diferentes. Bom, eu tô gravando esse vídeo no dia 23 de dezembro de 2021. Provavelmente é o último vídeo antes do Natal. Então eu queria aproveitar pra desejar um Feliz Natal a todo mundo que acompanha o canal. Que a gente tenha um Natal alegre, abençoado. Que a gente tenha um ano de 2022 muito mais tranquilo, muito mais positivo do que foi esse de 2021. Até o ano novo deve ter mais coisa, mas pelo menos até o Natal deve ser o último vídeo. Queria fazer um convite também. Ontem, no dia 22 de dezembro, eu... Ó, vou encerrar o vídeo aqui. Eu encerrei o vídeo da Telesp, hein? Do Fusca da Telesp. Lembra do vídeo do Fusca da Telesp? Eu comecei aqui. Eu vou encerrar aqui, ó. Ontem, dia 22, eu soltei um vídeo, que eu chamei de O Filme, pretenciosamente, né? Do Badol Experience, do nosso evento anual. E foi o filme oficial, com câmera profissional, com uma montagem legal. Um filme que resume os dois dias de evento, né? Que eu fiquei super feliz com esse filme, mas... Eu não sei se as pessoas acharam que era o mesmo filme que elas já tinham visto, se se enganaram, se o título ficou muito parecido com o vídeo que eu tinha feito lá do evento, Só mostrando com o jeito que eu costuma mostrar, mas quase ninguém assistiu, então assiste lá, vou deixar aqui na tela final do filme, do vídeo, né? O link pra vocês assistindo o vídeo, o filme do Badol Experience, beleza? Muito obrigado a todos, inscrevam-se no canal, não custa nada e motiva a gente a continuar fazendo vídeos, manter o canal de pé. Se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal, lá no link, na descrição tem o link pra você ser membro. Onde vai ter também o contato do Juliano, se você quiser levar esta belezura pra casa. Então é isso, abraço a todos, até a próxima, valeu!